O serviço da Netflix pode ser acessado em diversas plataformas e sistemas diferentes. Quem o usa no navegador do computador pode continuar fazendo outra atividade enquanto assiste a uma série ou a um filme. Para isso, basta adicionar o modo PIP, que deixa o vídeo em execução em uma pequena janela. No olhardigital.com.br preparamos um tutorial de como usar a função PIP do Chrome com a Netflix. Após o boletim, acesse nossa sessão de dicas e tutoriais e confira.